Linha, quarto vídeo, quinto vídeo de uma sequência da Serra do Cafézal Gravado em Ultra HD, altíssima resolução Você vê, hein? Chique pra vocês, dá pra ver todos os detalhes Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, formiguinha no chão Eu tô gravando, eu gravo com o celular, o celular é um celular Samsung Galaxy S5 Celular que grava com as duas câmeras, a câmera da frente e a câmera de trás A câmera da frente é menos um pouco Mensagem recebida É 2 megapixels e a, aliás, a câmera, essa que vocês estão me vendo aí, ó, pequenininha É câmera de 2 megapixels E a da frente é 16 mega Ele grava em altíssima resolução, ou seja, em 4K Se você pegar essa imagem e jogar numa televisão de 50, 100 polegadas Você vai ver exatamente nessa resolução que tá aí, ó Ultra Full HD 4 vezes mais que o HD Por isso que ela tá bem, bem nítida, assim Tamo aqui na Serra do Cafézal, tá em obra, tamo descendo Fiz uma sequência aí de 5 vídeos Vou asteriscar ali, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto Tô mostrando um pedacinho pra vocês E como ele grava somente 5 minutos, quando ele tá em 4K Então por isso essa sequência ali Que eu tô fazendo Por causa das duas câmeras, né É o sistema do aparelho Não é nem uma câmera especial É um simples, insignificante celular Colado com fita dupla face no para-brisa e filmante Só isso Meus vídeos são muito caseiros, são muito simples São grosso, não tem edição, não tem muita coisa errada Então é bem caseirão mesmo Eu já falei aí no outro vídeo Que tem uma galera aí que faz uns vídeos bonitos Ajeitados, tipo Com as edições bonitas, coisas bonitas A minha não tem não É assim mesmo, cruzão mesmo Desse jeito aí, não tem muita Muita coisa não Tá bom, a galera tá gostando A gente vai fazendo na simplicidade aí Isso aqui é bom O pessoal fica falando Por que é que você não compra uma GoPro Dizem que é uma boa câmera e tal Você pode filmar o dia inteiro de viagens Só que tem um problema gente A GoPro você vai ter que ter um Não que eu não possa ter, né Eu teria que ter Eu não tenha tempo Eu teria que depois tirar os vídeos da GoPro Botar no computador Editar eles Pra poder jogar pra internet E já no celular não Eu gravo ali Já vai Já mando pro YouTube Pro Facebook Galera aí ó Peça aí que Esses anúncios Que vocês veem aí no YouTube Aqueles 5 minutinhos ali É ali que eu ganho Uma quilharinha galera Dá uma assistida ali Deixa rodar a propaganda Se possível clicar em cima do anunciante Do link aí ó Nossa Esse aí fica show de bola Se não tiver muito o que fazer Não tiver com pressa ali Clica ali no anúncio Clica no Deixa rodar a propagandinha Que é ali que eu ganho Uma quilharinha Pra mim poder me manter Comprar A internet Comprar cartão de memória E essas coisas É o que eu faço ali Pra me ajudar Então dá um joinha Porque quanto mais visualizações O vídeo tiver Mais chama o pessoal Mais chama membro Mais chama atenção E Quem tiver alguma ideia Pode dar ideia Sempre tão fazendo ideia Ainda tenho Alguns vídeos aí Que eu prometi pra fazer Sobre Amarração de carga Distribuição de carga Sempre que possível Vou 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 fazendo isso aí Sempre que eu vejo Alguma coisa interessante Na estrada Tô Filmando Tô passando Pra vocês Tô ensinando Explicando Aprendendo Mais do que ensinando A gente sempre tá aprendendo Tô terminando a serra do Pupesal Aqui galera Tô vazio Descendo devagarinho De boa Porque não tem como correr Então tá aí Terminamos a serra Um abraço pra vocês Os vídeos tão em alta resolução Depois vocês me dizem Como é que ficou A resolução do vídeo Ele tá boa Não tá Um abraço galera Ótima sexta-feira Pra todo mundo Fique com Deus Proteção divina Pra todo mundo É Deus no comando Sempre Em qualquer lugar Deus superior Coloque isso na sua cara